Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera é o seguinte, estamos aqui novamente com mais um jogo de terror no canal. E dessa vez eu trago pra vocês não um jogo qualquer, mas sim From the Darkness. Você me pergunta por que que não é um jogo qualquer, Max? Porque esse jogo é feito pelos mesmos desenvolvedores de Wrong Floor, que é aquele jogo com um psicopata maníaco de quase 3 metros de altura que se escondia em um andar do prédio lá e foi muito assustador. Se vocês não viram esse vídeo eu vou deixar linkado nos cards, telas finais e também no primeiro comentário fixado, assiste lá. E esse jogo se passa no mesmo prédio, olha só que maravilha. Como vocês já sabem rapaziada, apague as luzes, aumenta o volume do headset, olha embaixo da cama, olhadinha de candelho, acendendo o armário, porque nunca se sabe né rapaziada. E sim, bora lá, já deixa o seu like aí se possível e vamos ver qual que é de From the Darkness, mano. Eita, eu conheço esse prédio, gente, é o prédio do... Ai, Jesus, é o prédio do Wrong Floor, velho. Claro que é, né? Ok, objetivo, vá até o 64º apartamento do seu avô falecido. Ai, coitado. Ah, beleza. 64º, nós estamos no primeiro andar, então é no sexto andar. Cara, sinceramente, eu não tô afim de pegar esse... Opa, calma aí. Dá pra gente dar um zoom aqui, beleza. Eu não tô afim de pegar esse elevador. A última vez que eu peguei esse elevador, eu tive uma experiência horrível. O que que é isso aqui, ó? Ajuda a encontrar uma pessoa desaparecida. Ok, beleza. Bem. Tá, será que a gente vai ter que subir de escala, então? Beleza. Vamos lá, a gente corre. Tá, a gente corre. Mano. Olha só a cara desse lugar, mano. Nada convidativo. Tá, vamos lá. Vou subir, beleza. Terceiro andar. Tinha que ter luzes piscando, né, velho? Não. Muito escuro pra eu ir ali. Não tem o porquê eu ir ali. Hum? Tá, o elevador tá dando alguma treta aqui. Beleza. Tá, não tô nem aí pra você, elevador. Eu não quero te pegar, não, mano. Tá, eu acho que aqui seria o quinto andar. Não. 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 É melhor subir de escada, vai. Tá, vamos lá. Aqui é o sexto andar. Então, suponhamos que seja... Aqui era o que? Era o 64, né? 61, 62... 63, 64. É aqui. É aqui. Porta tava aberta. Beleza. O visual do jogo é bem bacana. Que isso. Queridos vizinhos, se vocês não pararem de fazer barulho à noite, eu vou chamar a polícia. Justo. Tá, tá. Botamos a chave, beleza. A gente tem corpo? Sim, temos corpo. Esse apartamento... Está abandonado. Não tem eletricidade. Opa, tem uma chave aqui, hein? Opa, que isso, rapá? Que isso, rapá? Qual foi, meu irmão? Qual foi, meu irmão? Tá, não tem eletricidade. E aí? Caixa de força. Ah, a chave já era pra pôr aqui. Beleza. Ok. Vamos ligar aqui. Ih, rapaz. Será que é só virar o interruptor? Objetivo, pegue o álbum de família e saia. Tá bom, é o que eu vou fazer. Nossa senhora. Olha a ambientação desse lugar. Oh, não. Opa. Peraí, luz. Opa. É impressão minha. Olha a cara da mulher mudou, velho. Tá, tem uma foto aqui. Um salsichão. Isso aqui me parece um rosto, hein? O que tem na geladeira? Nada. Tá, aqui não tem nada, gente. Cara, que ambientação sinistra desse jogo, velho. Cara, eu acho que tem... Nossa, mano. Cheguei a arrepiar. Eu acho que tem uma silhueta ali, gente. Eu acho que tem uma silhueta de alguma coisa ali, mano. Ah, eu não vou pra cá, não. Peraí, vamos pra cá primeiro. Ah, cacete! Nossa senhora, velho. Vocês viram o que eu vi? Não, 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 não. Vambora, vambora. Que álbum, mané? Que mané é álbum de família? Oh, cacete. Vai, vaza, vaza. Ele não sai. Nossa, eu não sei se vocês viram. Tinha um olho ali. Eu tenho certeza absoluta que tinha um olho ali, mano. Dois olhinhos dentro da escuridão. Tá, vamos. Será que tem luz aqui? Onde é que seria a luz aqui? Interruptor. Aqui. Acende, vai. Peraí, mano. 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 Eu tenho... Mano. Tem alguém... Mano. Ai, não. Eu não tô gostando, não. Ah, nossa. Vocês viram, cara? Tá. Calma, Max. Calma. Relaxa, Max. Tem um cara... Quando apaga a luz, tem um cara ali, velho. A TV não tá funcionando. Eu não quero nem saber de TV, irmão. Por favor, só sai daqui. Olha, Kati. Pega, não. Tem uma criança aqui, velho. Tem uma criancinha ali, mano. Ai, cara. Sai daqui pelo... Nossa, cara. Eu tô sentindo uma parada muito ruim aqui, mano. Sério. Eu tô sentindo uma parada muito ruim aqui. Tem outro quadro aqui. Ai, meu Deus. Tem um cara ali, velho. Tem um cara aqui, mano. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ai. Caramba. Tem um cara ali. Que barulheira é essa? Tá muito escuro. Interruptor. Não tem interruptor. Ai, caraca, mano. Mano, essa luz... Essa luz brincando... Tá tenebrosa, velho. Eu não vou entrar ali nem ferrando. Fecha essa porta aí. Vaza? Não, não. Vambora. Vambora. Ai. Menino. Menino. Vai, 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 vai. Vai embora. Alguém apagou a luz. Alguém desativou o negócio, mano. O que que era pra eu fazer? Pegar o álbum. Tá, aqui a gente já veio. A silhueta sumiu. Puta merda. Acende tudo, mano. Acende tudo. Acende. Opa, tem uma porta aberta, cara. Ai, caramba, velho. Ai, caramba, velho. Tá faltando uma parte. Ih, tá faltando um interruptor. E aí? Cara, o olho... Mano, tem alguém ali, velho. Tem alguém ali, mano. Eu não sei o que fazer, mano. Tá faltando um interruptor. Nossa, a janela tá quebrada. Tá entrando vento ali. Os efeitos sonoros do jogo são... Sinistros. Tá, peraí. Tem uma porta aqui também. Eu não tinha visto, não. Tá fechada. Aqui nada. Aqui nada. Tá faltando interruptor. Deve ter alguma coisa que abre aqui que eu perdi, hein. Na geladeira? Não. Aqui? Não. Cara, deve ter alguma coisa que eu perdi, velho. Não vou entrar mesmo sem... Ah, tem uma chave aqui, ó. Cara, tô falando pra vocês. Uma das ambientações mais sinistras que eu já vi, velho. Com certeza tem um cara ali, mano. Puta merda. Nossa, cara. Ah, ele respirou, velho. Ele respirou, mano. Será que é essa porta aqui? Opa! Boa! Nossa, olha esse quartinho, velho. Tá, peguei um plug. Beleza. Fechado. Mano, tem um treco. É um bagulho... Ah, é uma chave Philips com sangue, mano. Oh, shit! Oh, shit! Eu tinha certeza que esse quadro tinha mudado naquela hora que piscou a luz. Agora eu tenho certeza, certeza, verdadeira. Ai, cara. Mano, eu não tô gostando, velho. Acende a luz, cara. Pera aí. Cara, pior é passar do lado daquele negócio ali que vai dar um pulo em mim a qualquer hora, velho. Cara, ele tá brincando com a gente, rapazes. Ah! Ah! Tá. Calma. Album, tá ali. Que merda de boneco lazarento feio do caçamba é esse aqui, meu irmão. Que boneco horroroso. Aquele sou eu. My name is Dmitry. I'm from Russia. This is my best friend. Little Dmitry. Ah lá. O nome dele é Dmitry. Cara, que boneco feio do caramba. Vou fechar essa... Não, não vou fechar essa porta com esse boneco aqui, não. Eu ia, mas não vou, não. Álbum. Tá bom. Saia. Tá, não tem álbum. Tem barata, tem ovo de barata e saia. Tá bom, eu saio. O que é isso? Apertei o menu. Tá bom, quero sair. Ué? Aconteceu? Ah, tá. Saí. Tá, eu quero. Tá bom. Ok. Não achei o álbum. Beleza. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Opa. O que é isso? Um yo-yo? Cara, eu não gosto de boneco assim, velho. Sério, mano. Eu não tenho um boneco desse em casa. A impressão que eu estou com alguma coisa ali. Tá, não tem nada aqui. Beleza. Então eu vou vazar, mano. Saia. Sai, sai. Ai. Sai, sai, sai. Ele falou pra sair. Sai. Agora... Só vai, só vai. Ai! Apagou a luz. Ih. Tá, ele apagou a luz. Ferrou de vez. Não. Ai. Ih, rapaz. Cara, ele tá brincando com a gente, mano. Ele tá brincando com a gente, velho. Ele tá brincando com o nosso psicológico. Puta, mano. Ele botou uma... Mano, ó. Ah, cara. Não, cara. Você tá de sacanagem. Vocês entenderam isso aqui? Aquele olho que a gente tava vendo ali, ele tá parado na porta bem ali agora, ó. Eu acho que isso aqui é em tempo real, ó. Porque o livro tá ali no chão. É o mesmo livro que tá aqui, velho. Olha, dá pra ver a mão dele, mano. Caraca, ele é muito grande, mano. Se eu não me engano, no outro jogo, dizia que ele tinha 2 metros e 40. Alguma coisa assim. Ele era muito, tipo, muito grande. Ele tinha quase 3 metros. Cara, eu só vou pegar isso aqui. Por favor. Deixa eu pegar, mano. Sem fazer nada. Por favor. Por favor. Tá, objetivo. Sair. Beleza. Tem foto minha ali, eu acho. Ai. Ai. Não. Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não. Ai. Cara, ele tá brincando com a gente, mano. Que isso? Que isso, cara? Que isso, cara? Ele botou um carnão aqui. Quem é? Quem é? Quem é? Não, não, não apaga. Não apaga. Não apaga. Não apaga. Tem alguém ligando. É daqui de dentro? Pera aí. Parece que é daqui de dentro, hein? Cara, ele tá apagando as luzes, velho. Ah, ele tá mexendo no interruptor, cara. Não, não. Vai pra baixo, imbecil. Tá, correr. Tá, correr pra onde? Que isso? Essa porta não tava assim, mano. Que isso? Que isso? Que isso? Ele tá comendo alguma coisa. Ai, parou. Eu não consigo sair. Nossa, isso me lembra muito Resident Evil 1, mano. A cena clássica do primeiro zumbi, velho. Fecha isso. Pera aí. Aqui abriu. Nossa, isso me lembra muito Resident Evil 1, mano. Que isso? Que isso? Para. Para. Dimitri. What the hell? What the... Não. O mini Dimitri tá me olhando. Moleque do capeta. Joga esse boneco pelas pernas, maluco. Abre isso aí e joga esse boneco, velho. Ah, eu acho que ele tá me olhando. Eu acho adequado pro momento. Tá, isso aqui tá muito escuro. Eu não vou entrar isso aqui nem ferrando. Vou tentar abrir esse. Não. Acho que ele tá ali. O que que é pra eu fazer, mano? Tem um rádio. Será que é isso aqui? Ah, isso aqui é um rádio. Fecha a porta, mano. Fecha a porta, mano. Ai, puta. Ele passou pra lá. O que que ele tá fazendo, mano? Fecha a porta. Ai, Dimitrinho. Cara, ele tá me olhando. Literalmente. Ele tá virando o olho pra mim. Será que é pra eu ir lá? Não é possível. Ah, beleza. Agora o quadro daqui também ficou encapetado. Ótimo, mano. Ai. Não. Ah. Fechado. O que que é isso, cara? O que é isso? Ai, ai. Eu não vi a sombra. Eu vi. Ele tá aqui. Ai. O que que eu faço? Abre, 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 abre. Abre, 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 abre. Eu vi. Ele tá ali. Ele tá bem ali. Tem que acender a luz daqui. Pera aí, pera aí. Cadê os interruptores, mano? Ai, eu tô perdido. O que é isso? O que é isso? Caraca, mané. O cara tava fazendo um cozido de orelha de dedo, mané. O que é isso aqui? Tá, peguei uma peça de um negócio ali. Eita, rapaz. Olha o cozidão de dedinho. Tá, pegamos uma peça de alguma coisa. E aí? Nossa, cara. Eu juro que ele tava aqui, mano. É o único lugar que tem aquela luz ali na frente. Ai, 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 ai. Ai, não, cara. Ai, eu... Ah, não. Eu vou pra você, mano. É, Dmitry. Tamo junto de novo, véi. Tamo junto de novo, Dmitry. Cara, ele fica me olhando, cara. Isso não é bom, mano. Isso não é bom, tá ligado? Isso não é legal. Isso não é, não é. Tá, aqui tá tudo escuro, cara. E aí? O que eu faço? É você, mano? Ah, tem um treco aqui, hein? Ah! Tá. Botei as peças. Show de bola. Agora vou ter que mexer com o mouse, que eu tô jogando no controle. Pera aí. Não. Epa, que isso? Que isso? Que isso? Hum. Pera aí. Por que eu mexo isso aqui, véi? Tô conseguindo mexer. Tô conseguindo mexer. Você pode se esconder embaixo da cama. Por que que eu posso me esconder embaixo da cama, véi? Por que que eu posso me esconder embaixo da cama, mano? Por que que... Opa! Por que que eu ia querer me esconder embaixo da cama, cara? Me diz. Por quê? Por que que... Por que motivo que eu ia me esconder embaixo da cama? Isso que eu quero saber. Por que que eu ia me esconder? Eu não quero me esconder. Será que eu deixo essa porta aberta, mano? Não, eu acho que eu vou deixar fechada. Não, eu não tô conseguindo mexer nisso. Ah. Ai, ai, ai. Eu acho que ele tá vindo. Entra, entra, entra. Embaixo da cama, embaixo da cama. Ai, ele abriu a porta. Não sei se eu posso sair. Eu não sei se eu posso sair. Beleza. Azul e vermelho. Onde é que eu vou achar isso? Azul e vermelho. Você. Dimitrinho, você tem o azul? Você é azul. Não. Camisa. Na caixa. Tá. O azul. O azul é um gatinho. Vai. Azul é um gatinho. Vai, 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 vai. Azul é um gatinho. Vai, cara. Meu Deus. Cadê o gatinho? Gatinho. Gatinho. Mais um aí. Vermelho. Só falta o vermelho. Eu vou ir passando. Só falta o vermelho e eu vou ir passando. Eu acho que ele tá chegando, mano. Tá. Não tá funcionando, não, gente. Não tá funcionando. Eu tenho que achar esse vermelho. Cadê você, vermelho? Opa! Vermelho é um triângulo. Vai, 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 vai. Aê! Foi. Nossa, tinham dois símbolos muito parecidos, mano. Tá. E agora? Beleza. Uma lanterna. Nossa, mano. Nossa. Ficou ainda pior com a lanterna, mano. Nossa. Ficou pior com a lanterna. Ué? Mano, parece que o olho do Dimitri ficou... Um olho de verdade. O que? Nossa. Ficou muito pior agora, mano. Nossa, velho. Eita! Belo tênis. Eita, caramba, velho. O cara foi todo cortado, mano. Não sei se eu quero chegar tão perto desse bicho, não, mas... Tá. Putz, essa porta abriu, mano. E aí? Ah, não. F, não. Press F to respect. Não, não, não. Não, não, não. A porta trancou, gente. A porta trancou, gente. Putz, eu fui muito burro de entrar aqui, velho. Eu fui muito burro de entrar aqui, velho. E agora? Sai, 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 sai. Não, mano. Não, mano. E aí? O que que eu faço? Ô, jogo, maluco. Tá, o que que tem o F? A cadeira, talvez. Eu tô ouvindo um barulho. Ih, rapaz, que isso? Jogo, o que que eu faço? Jogo maluco. Pra brincar de cirandinha, vai. Quem senta na cadeira? Eu ou o poltergeist? Bora, 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 bora. Não. Tá, velho. E aí? Que tem um F aqui. E aí? Eu não consigo abrir, não consigo fazer nada. Apagar a lanterna, talvez? Ah! Escuta! Escutei, escutei, eu escutei. É apagar a lanterna. Escuta? Sim, sim, escuta, escuta. Eu enterrei ele no concreto. Ih, rapaz, que isso? Você não escuta? Enterrou? Botou o cara no concreto, mano. Ele concretou o maluco. Na escuridão total. A voz, você escuta? Agora eu escuto as vozes da escuridão. Não tô nem aí, velho. Vá para as vozes na escuridão total. Tá, escuridão total. Cara, ele tá brincando muito com o nosso psicológico, mano. Tá, será que a gente não consegue restabelecer energia, não, mano? O que é isso, cara? Parece um... Uma tripa. Ih, rapaz, pingando sangue do teto? Licker? Resident Evil? Fechado. Tá, tem essa aqui também. Fechada também, né? É. Beleza. Caraca, mano. Que sinistro. Ai, ele tava bem ali, mano. Puta Merlin, velho. Ele tava bem ali, cara, me olhando. Esse quarto... Essa sala cheira a um corpo morto. Cheira a um corpo? Onde tem corpo? Ai, 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 ai. Não. Eita, preula. Que isso? Ô, louco, mano. O cara colocou o maluco dentro da parede, velho. Dedo mais olho mais dente igual a chave. Bom, você tem um olho, né, mano? Não pega. Tá, dedo mais olho mais dente igual a chave. É isso. Tem uma baratinha ali. Tá mexendo essa porcaria? Ô, louco, mano. Você tá maluco, velho. Você tá maluco. Puta, tem um dedo aqui. Eu lembro que tem um dedo aqui. Não. Você tá maluco, velho. Cadê o dedo? Ó lá, peguei o dedo. Olho e dente. Será que o... O olho e o dente pode ser do... Do cara morto aqui, né? Quem tá aí, cara? Para com isso, velho. Ai, meu Deus. Que isso? Silent Hill The Room? Tá. Qual foi? Qual foi? Ah, o alicate. Tá, eu tinha visto um alicate. Acho que era aqui. Ah, o alicate. A gente vai tirar o dente do cara, então. Mano, não tá nada agradável isso aqui, sério. Tipo, tá muito sinistro. O efeito dessa lanterna é muito da hora, mano. Uma das lanternas que tem um efeito mais... Cabuloso que eu já vi. Tá, peguei os dentes. E o olho agora? Será que eu consigo pôr aqui já? Eita! Esse quadro não tava aqui não, mano. Certeza que esse quadro não tava aqui, mano. Só tava a tripinha. Tá. Ai, 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 meu biruleibe-lebe, meu irmão. Bota, não botou? Não? Dá falta o olho, cara. Da onde eu vou tirar o olho? Ô, o treco sumiu. Tá, eu vou entrar aqui, vai. Ai, não. Ué? Parece que a sala ficou de... Ué? Cara, eu não tô dando zoom. Tá dando zoom sozinho. Eita, caramba! Nossa, a sala, de repente, ficou grandona, mano. Eu já sonhei com uma parada desse tipo. Peguei uma chave. Tá, te faltava usar a chave aqui. Ai, cara, esse jogo tá me deixando muito tenso. Faltava usar a chave aqui e aqui. Ali não usou. Tá. Opa, o alicatezão. Ah! Galera, vamos fazer o seguinte. Eu vou continuar no próximo vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like aí. Não se esqueçam de conferir o outro jogo desse desenvolvedor. Vou deixar linkado nos cards, telas finais. E a gente vai continuar, tá? A gente vai continuar exatamente a partida aqui. Tem um bebê chorando, cara. Gente, não se esquece de deixar o seu like. Compartilha esse vídeo o máximo que você puder. Agradeço imensamente. Muito obrigado pelo suporte de vocês aí. E eu vou dar uma parada agora. Vamos recuperar. E a gente volta a partir daqui, beleza? É isso, rapaziada. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas Pedro Negri